Águas mornas e cristalinas, um verdadeiro paraíso tropical do litoral norte de Alagoas, o município de Paripueira, está a 36 quilômetros de Maceió, na costa dos corais. O nome de origem indígena significa praias de águas mansas. Aqui é possível encontrar uma das maiores concentrações de recifes de corais do Atlântico Sul. O lugar também é sede do único parque municipal marinho de preservação do peixe-boi, espécie ameaçada de extinção. Nele, existe a maior aglomeração destes animais marinhos de todo o Nordeste brasileiro. Famosa pela beleza das piscinas naturais, Paripueira começou a ser povoada a partir de uma colônia de pescadores. No início, pertencia ao município de Barra de Santo Antônio, mas o povoado cresceu e em 1988 tornou-se independente. A agricultura da cana-de-açúcar e a pesca são as atividades econômicas mais antigas do município. Mesmo assim, hoje a principal fonte de renda dos moradores é o turismo. No restaurante Mar e Companhia, o turista é recebido com a calorosa Hospitalidade Alagoana. O restaurante serve diversos pratos com as delícias do fruto do mar e ainda tem atrações especiais para divertir os visitantes, como a dança da boneca maluca, apresentações de danças típicas como o guerreiro, a lampada e, lógico, muito forró. Para os admiradores do mar, o passeio de barco é indispensável. Os barcos conduzem turistas até as piscinas naturais que surgem nas marés baixas a dois quilômetros da costa. Entre os bancos coralinos está a fauna marinha formada por peixes coloridos que brincam com os visitantes. Um cenário irresistível para mergulhadores. Legenda Adriana Zanotto